Você já escutou alguém falar que uma coisa tão simples como bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil, por exemplo, poderia causar um furacão lá do outro lado do mundo? Essa metáfora é uma forma de explicar a teoria do caos. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Imagine que você acaba de sair de sua casa e por estar muito atrasado, tranca a porta e esquece a chave lá na fechadura. Quando você chega no seu trabalho, percebe que já está meia hora atrasado e seu chefe está muito irritado com você. Aí, ele fala, não foi a primeira vez que você chega atrasado. Por causa disso, ele te demite. Enquanto isso, uma pessoa com más intenções vê a chave na fechadura da sua casa e resolve abrir a porta. Rouba tudo o que consegue esconder em seus bolsos. E uma dessas coisas é um relógio de ouro. Depois disso, ele vai embora correndo, com medo de ser pego. Quando ele vai atravessar a rua, um carro em alta velocidade atropela o ladrão e ele morre na hora. O motorista, por causa do acidente, perde o seu voo e horas mais tarde descobre que seu avião sofreu uma queda fatal no meio do Oceano Atlântico. Chateado por ter sido despedido do emprego, você volta para casa e percebe uma movimentação de viaturas policiais ali próximo. Você chega assustado e, sem querer, encontra caído na calçada o relógio de ouro que o ladrão tinha roubado. O motorista que atropelou o ladrão e perdeu o seu voo é o seu velho amigo conhecido que ia viajar para uma reunião de negócios. Por coincidência, precisa de alguém para trabalhar com ele. Você consegue um novo emprego. Muda de país no próximo mês. Percebeu que uma pequena ação, como deixar a chave na fechadura, fez acontecer inúmeras coincidências imprevisíveis? Essa é a teoria do caos. Uma lei que rege todo o universo. Quer saber o motivo disso? Então sejam bem-vindos. Eu sou Uriel Martínez e esse é o Porquê das Coisas. No começo dos anos 60, o matemático e filósofo Edward Lawrence estudava os fenômenos atmosféricos da Terra no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Ele, assim como meteorologistas do mundo inteiro, buscava uma fórmula para conseguir fazer a previsão do tempo com precisão. Um dia, ele estava trabalhando com simulações de ventos em um supercomputador, quando resolveu arredondar o número de uma casa decimal em um cálculo de simulação de vento. Ele fez isso com consciência de que poderia ocorrer uma mínima alteração, porém, a simulação apresentou uma mudança drástica, tudo por causa de um pequeno número decimal. Por isso, ele criou a famosa frase, efeito borboleta. Pois percebeu que pequenos eventos podem originar grandes consequências. A expressão teve ainda a feliz coincidência do seu sistema de equações ter uma forma geométrica semelhante a uma borboleta. O efeito borboleta é uma metáfora para os efeitos inesperados que ocorrem dentro de um sistema inicialmente considerado previsível. O bater de asas de uma borboleta significa gerar efeitos inesperados em cadeia a partir de um evento inicial. Esse efeito encontra também espaço em qualquer sistema natural, ou seja, em qualquer sistema que seja dinâmico, complexo e adaptativo. Você já deve ter assistido o filme O Efeito Borboleta. Eu imagino. Só que nesse caso, o protagonista do filme consegue viajar no tempo, e sempre que faz isso ele altera o passado de alguma forma. As mudanças causam consequências inimagináveis no futuro. Essa é a explicação básica da teoria do caos. Mas antes de continuarmos, você deve se perguntar. Caos é uma coisa boa ou ruim? Existem duas formas de entendê-la. Na mitologia grega, Eris, a deusa da discórdia, adorava ficar no final das guerras e batalhas dos homens para apreciar o que restava. Esse caos significa destruição. A forma como iremos utilizar aqui não tem esse mesmo significado. A ideia central da teoria do caos é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis. Caóticos, portanto. A meteorologia, no exercício constante de prever o tempo, precisa trabalhar com muitas margens de erro. E a maioria está associada a pequenos eventos que se desdobram em consequências maiores. Com o tempo, cientistas concluíram que a mesma imprevisibilidade aparecia em quase tudo, do ritmo dos batimentos cardíacos às cotações da bolsa de valores. Se olharmos à nossa volta, veremos diferentes fenômenos que não podem ser descritos ou previstos pelas leis matemáticas. A esses fenômenos imprevisíveis, damos o nome de fenômenos caóticos. Um básico exemplo de um fenômeno caótico é o gotejar de uma torneira. A elaboração de um esquema que possa descrever essa ação é muito difícil. Além disso, determinar a frequência com que as gotas de água caem também é muito complicado. Na década de 70, o matemático polonês, Mendelbrot, deu um novo impulso a essa teoria. Ao notar que as equações de Lorenz batiam com a que ele mesmo tinha feito quando desenvolveu os fractais, figuras geradas a partir de fórmulas que retratam matematicamente a geometria da natureza, como o relevo de solos e a ramificação de nossas veias e artérias, O fractal nunca perde sua estrutura, independentemente da distância de visão. É uma forma de arte que retrata o uso da teoria do caos para gerar o mais próximo do real. Formas, estruturas, cores e até mesmo em realidade virtual, realidades similares a esta em que vivemos. Procure no Google o nome fractal e verá imagens incríveis. A junção do experimento de Lorenz com a matemática de Mendelbrot indica que o caos parece estar na essência de tudo, moldando o universo. É como se os dois estivessem em busca da mesma verdade escondida no meio de uma grande montanha. A diferença é que eles estavam procurando em lugares diferentes. Mas o caos não está apenas no cosmo. Ele também habita no nosso corpo. Médicos já mostraram que os batimentos do nosso coração ocorrem de forma levemente caótica. Quando o caos se intensifica, surge uma arritmia, por exemplo. Esse tipo de descoberta levou os cientistas a imaginarem ser possível controlar o caos. A aplicação no momento certo de sinais elétricos no coração caótico poderia levar o controle do nível de caos neles. O caos não tem estátua nem figura e não pode ser imaginado. É um espaço que só pode ser conhecido pelas coisas que nele existem. E ele contém o universo infinito. Francis Yates Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Este foi o Porquê das Coisas. E até a próxima dimensão.